Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre coisa boa! O Overwatch vai ficar gratuito! Pra você que não tem dinheiro no momento pra comprar o Overwatch, ou se tá há muito tempo querendo jogar o jogo e não tem dinheiro pra comprar em nenhuma plataforma, ou você que quer comprar, mas quer testar o jogo antes, então você vai ter essa oportunidade. A Blizzard acabou de postar aqui no Twitter oficial dela, no Twitter do Overwatch americano, dizendo que o Overwatch vai ficar de graça dia 17 de novembro. Então daqui 8 dias vai ficar grátis, um final de semana completo do dia 17 ao dia 20. Lembrando que quando a Blizzard faz esse tipo de promoção, ela acaba colocando dia 17 ao dia 20, mas sempre acaba dia 21, às vezes eles estendem. E lembrando também que essa promoção é válida pra qualquer plataforma. Se você joga no PC, você só abre a Battle.net, baixa a Battle.net, que é o aplicativo da Blizzard, e baixa o jogo no dia 17. O jogo não é tão pesado, então provavelmente você consegue jogar rapidinho. E no Playstation 4 e no Xbox One também estará de graça, então você que joga nos consoles também vai poder testar o jogo. Eu não tenho nenhuma confirmação se nesse final de semana grátis o Overwatch vai estar em promoção. Vocês sempre perguntam aqui no canal nos comentários se algum dia o Overwatch vai entrar em promoção, se a gente sabe quando o Overwatch vai entrar em promoção. Então a gente não tem certeza, vamos esperar chegar o dia 17, e aí a gente vê se o Overwatch vai ficar de graça pra você testar, e também uma promoção legal. Geralmente o jogo que custa no PC R$160, acaba ficando por R$99. Quando é nos consoles, que custa R$230, se eu não me engano, deve ficar R$150. Deve ganhar um desconto bem legal também nos consoles. Provavelmente a Blizzard colocou esse final de semana grátis, porque o próximo evento do Overwatch já deve estar chegando, que é o Natal. Então daqui umas duas, três semanas, o Natal já deve estar chegando no Overwatch, e provavelmente a gente vai ter outra promoção. Bom galera, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, fui!